Um outro ramo que nós vamos falar agora da medicina chinesa é o Feng Shui. Ah, mas Feng Shui, professor, eu vi já Feng Shui na revista, na banca, é aquela coisa de harmonizar a casa? Também, também é de harmonizar a casa, mas de onde que vem o Feng Shui? O Feng Shui é exatamente esses conceitos da medicina chinesa de harmonização colocados sobre o ambiente. Então, quando na acupuntura, na fitoterapia e no Qigong, a gente utiliza a harmonização do yin, do yang, do quente, do frio, do metabolismo e da nutrição, do alto e do baixo, que eles chamam de yin e yang na medicina chinesa, para criar equilíbrio, para criar harmonia no corpo. Então, a gente utiliza isso na acupuntura para o nosso corpo, na fitoterapia para o nosso corpo. O Feng Shui a gente utiliza para o ambiente, os mesmos conceitos, os conceitos de cinco elementos, os conceitos de alto e baixo, de direita e esquerda, e isso pode ser falado de uma forma mais figurativa, como céu e terra, como animais, animais que eles vão conhecer assim, tudo que for para frente da minha visão, eu posso chamar de, eu tenho uma ampla visão, né? Aqui eu estou conseguindo enxergar para frente ampla. Então, eu estou numa janela, eu falo, nossa, estou vendo lá o fundo da rua. Isso seria, o chinês, em vez de ele falar assim, ó, você tem uma amplitude de visão aqui, né? De um apartamento, né? Posso estar na varanda, olha a varanda, olha, você está enxergando toda a Serra da Cantareira, aqui em São Paulo. O chinês chama assim, olha, você tem uma grande fênix, a sua fênix é expansiva, né? Então, isso é um modo figurativo, né? Ao mesmo ponto, uma base atrás das minhas costas, que nem a cadeira que eu estou utilizando aqui, ela está protegendo a minha coluna atrás, né? O chinês, em vez de falar assim, olha, um apoio nas suas costas ou na sua casa, uma parede que possa ter atrás, ou uma montanha, a posição que você possa estar colocado no escritório, que proteja as suas costas de vento, de friagem, ou até de uma agressão, uma pessoa que chega e te dê um susto, alguma coisa assim, isso o chinês, ele não vai chamar de apoio de costas, ele vai chamar de tartaruga. Então, são modos figurativos. Esse é o fênixu, e a gente pratica as bases da medicina chinesa no ambiente, né?